E é rapaziada, não se passaram poucos meses que lançaram o CS2 e já lançaram um cheat para o CSGO2, mano. Eu não tô acreditando que esse cara é tão avançado a esse ponto, tá bom galera? Vou mostrar um vídeo aqui pra vocês de um canal onde que eu já mostrei alguns vídeos aqui no canal, que é o canal do Miss. Esse é um cara que faz conteúdo de hack, eu não sei muito bem o conteúdo dele, mas basicamente rapaziada, eu não vou entrar nesse detalhe. Hoje o detalhe que eu quero conversar com vocês é a capacidade que a rapaziada teve e já conseguiu criar um hack para o CS2, mano. Eu tô meio gripado, não sei se vocês perceberam, acho que não, né? Lançaram um novo hack e nesse vídeo ainda eu vou mostrar pra vocês como que tá funcionando todas essas paradas, desde o hack até mesmo o anti-cheat. Então se você é novo aqui no canal, já assiste o vídeo até o final e deixa o like e se inscreve aqui no canal abaixo, tá bom? Você conhece o K-Drop? Um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO. Eu vim aqui no K-Drop e abriu algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de um hack de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus pro depósito. K-Drop. Aqui ele já tá aqui no inicial do CS2. Como vocês podem ver, mano, esse hack já tem o Triger Bot, né? Já tem o A-Pon, já pra você escolher as armas, Skin Changer, não sei, né? Pode ser. Semi Ranger e muitas outras opções já. Eu achei isso aqui, mas, mano, simplesmente fora do comum, tá ligado? Porque, mano, tá ligado? Pouco tempo que lançou o CS2 e também agora, galera, a gente tem o sistema do VAC Live. Eu não estou no 2x porque assisto vídeo em 2x, mano. É, basicamente, o VAC Live é algo muito complicado de burlar. Eu vou mostrar pra vocês, daqui a pouco, como que funciona o sistema no VAC Live. Eu vou explicar mais ou menos pra vocês entenderem. Porque, basicamente, é o seguinte, se você estiver jogando cheatado ou coisa do tipo e o VAC Live detectar que você está cheatado, que você está usando o hack, do nada, sem motivo, sem negócio, a partida é cancelada e vocês não perdem patente, não perdem nada, tá? Até então, foi isso que a Valve vem passando pra gente, né, mano? Mas, basicamente, como vocês podem ver, os caras estão cheatando e não estão tomando ban. Aqui ele está testando o hack, certo? Tudo bem, por isso que eu até quis gravar esse vídeo, tá, rapaziada? Porque eu sou o último a querer divulgar algo desse tipo, tá? Porque eu sou contra. O único hack que eu já falei aqui no canal, que eu não ligo, mano, é o Skin Changer. Mas eu só falo uma coisa, ele dá ban. E se você estiver usando e achando que não está tomando ban, e nananana, aí já é por conta e risco seu. Eu só não ligo porque, entendeu? Não atrapalha na gameplay de ninguém. Agora os outros, sim. Rapaziada, então, ó, como você pode ver, mano, aqui ele pode configurar quase tudo, mano. No momento, eu acredito que ele está mais é com o hack, tá vendo ali, ó? Mostrando a time dos bots, dos negócios ali, entendeu? Eu não sei se esse hack já funciona competitivo, mas deve sim. Mas não adianta muito, rapaziada, se pegar esse trem pra usar no competitivo e depois se ferrar. Bom, galera, antes de continuar esse vídeo, eu só queria avisar pra vocês, ó. Meu canal na Twitch.tv, DNX CSGO1, tá bom, rapaziada? Eu estou fazendo lives, mano. Não sei se vocês vão ver aqui por causa do meu bicão. 39 horas de live, tá bom? 30 horas de live, 16 horas de live. Isso aqui é fazendo o quê? Eu tenho uma loja agora na Twitch pra recompensar os meus inscritos aqui do YouTube e também da própria Twitch que estão chegando por lá, por agora, certo, rapaziada? O que que acontece, mano? Eu não estou ativo agora porque a gente está fazendo um trabalho ali agora pra melhorar a qualidade dos conteúdos, certo? Quando você chega aqui, rapaziada, você pode abrir a loja do canal. Essa loja é basicamente o seguinte. Você, a cada 10 minutos, você ganha 10 pontos. Se você for um sub, você vai ganhar 20. É o dobro. Vale muito a pena, rapaziada, porque o sub é baratinho, tá ligado? Acho que é R$9, R$8, R$7. E, mano, você vai ganhar duas vezes mais. Teve inscritos que já viraram subs aqui. E está multiplicando muito rápido o saldo e resgatando skins muito rápido, tá ligado? Então, está ganhando skins, está fazendo a boa, tá? Então, entendeu, mano? Faz a boa também, pai. Faz a boa também e vem ganhar skins aqui no canal. Como eu já falei pra vocês, o que eu consegui detectar desse cheater é algo bem básico. Tipo, pelo menos até o atual momento, entendeu? Ele não tem muitas coisas. Mas é o wallhack, configuração aí, né? De mira, entendeu? Algo mais simplesinho, né? Assim, o que a gente consegue ver, o que esse hack tem. Mas, atualmente, eu acredito que esse hack também tem um skin changer, etc. Mas, cara, ó, eu vou ser sincero pra vocês. O VAC Live é algo muito forte, tá? Não vou mentir pra você, é algo forte. Assim, pelo menos o que a Valve está passando pra gente, é que qualquer nível de cheater, a partida será cancelada à sua conta e a partida será enviada para uma avaliação. E como o jogo é um jogo que está chegando pra dominar todos os cenários, o jogo, galera, ele está querendo chegar, dominar não só os PCs, essas coisas. Eu posso ter um vídeo recentemente falando sobre uma possível atualização do PS5, PS5 dos consoles, uma atualização que poderia ser multiplataforma, entendeu, rapaziada? Eu não sei ainda, tá ligado? Mas, eu imagino que possa sim existir uma possível atualização dessa, porque o jogo está bonito, os consoles vão querer agregar isso a eles, né? Porque está um jogo hypado, um jogo famoso, que nem o Fortnite, mano. O Fortnite tem atualização multiplataforma porque eles são famosos, entendeu? Então, mano, é algo complicado, tá ligado? É algo complicado. Imagina que eles... Ó, mano, esse negócio é muito doido, velho. Esse negócio de Isaac é muito cabuloso. Não sei como é que os caras conseguem fazer algo deste nível, tá ligado, rapaziada? Eu vou mostrar pra vocês como que funciona o VAC Live, pra vocês entenderem a situação. Mas, como vocês podem ver, galera, no momento, não tem muita coisa não. Tá bem lero-lero, tá ligado? Mas, ó, lembrando, não recomendo nada disso, tá, rapaziada? Porque, ó, já falei, a chance de você tomar ban é muito grande, entendeu? É muito grande. Vou mostrar pra vocês como é que funciona o sistema do VAC Live, né, rapaziada? Vamos ver o VAC Live aqui, então. O que que acontece, galera? É muito insano esse sistema do VAC Live, porque, ó, você está jogando a partida aqui. Se for detectado que você está chutando, que tem alguém chutando, isso aqui é online. Como você pode ver, tudo bonitinho, tudo certinho, tá bom? Então, vamos ver. Se você for detectado que você está chutando, mano, vamos ver o que vai acontecer com você por aqui. Tomou uma balinha, pá. Aqui, ó, aqui no canto falou. VAC Live is detect cheater. Tende match. Finalizando a partida, né? E você não será afetado no seu skill group, né? No caso que é o... Você entendeu? No processo, iremos avaliar a partida para ser banida, alguma coisa do tipo, entendeu? É isso que... É mais ou menos isso assim que funciona o sistema do VAC Live. Aí você vai para a área inicial, né? E aqui, tipo, vai mostrar para você VAC Live is detectado, cheater ender, tem match, né? E aqui, que não vai afetar o seu skill group. Isso aqui eu achei bem interessante de não afetar o skill group. Porque, mano, imagina, se você está jogando, se você está sendo prejudicado porque está com hack, Não faz sentido você perder cadena em pontos por causa de cheater. Eu achei algo bem interessante, tá, rapaziada? E aí, assim que finaliza uma partida no CS2 com alguém cheatando, tá bom, rapaziada? Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se caso vocês gostaram, deixa o like aí e se inscreve no canal, tá bom, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe o DNX nas redes sociais aí, que é na Twitch, no Instagram, Talk, Onde que der para vocês acompanhar, que é da hora, tá, os vídeos aqui do canal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou. Espero vocês aqui no próximo vídeo. E vamos bater 30k aí, rapaziada, que está muito próximo. Tchau.